Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, estamos de volta aí com as notícias Nunca mais trouxe notícias aqui pra vocês no canal Dessa vez vamos falar de João Gomes e de Natan Mas antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino E a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor João Gomes Na noite de hoje ele vai fazer o show em Petrolina, o evento João em Casa Onde ele vai fazer seu primeiro show em sua cidade aí, onde ele nasceu Porém, com as fortes chuvas, várias pessoas estão precisando de ajuda nesse exato momento E João Gomes usou seu Instagram para deixar um recado para essas pessoas Onde segundo ele aí vai dar uma ajuda Veja aí o vídeo que ele deixou lá no seu Instagram Oi galera, que é João Gomes Então, hoje a gente vai tocar em Tamandaré e em Carpina E amanhã vai ter uma grande festa Vai ser minha primeira festa na minha própria cidade Na cidade que eu cresci, em Petrolina Vai ser um dia muito especial Só que a Prefeitura de Petrolina entrou em contato com a equipe Com a minha equipe falando da situação das chuvas Que está tendo lá em Petrolina E chuva é bênção Toda vez a gente agradece quando chove Agradecer a Deus Mas algumas regiões da cidade estão sofrendo com isso Então, já que a Prefeitura está cedendo um espaço que vai ser para o São João Então, a gente juntamente com ela vai tentar doar algumas toneladas de alimento Para essas pessoas que estão necessitando Então, é isso Vou ter que cuidar ali para o show Passando só para dar esse aviso Tamo junto e misturado Valeu! Pois é, rapaziada Muito top Isso que João Gomes fez aí Pelas pessoas de sua cidade Vale a pena ressaltar que recentemente Com as fortes chuvas na Bahia Várias pessoas estavam precisando E João Gomes também foi lá E fez uma ajuda E é muito merecido esse sucesso dele E não é de hoje que João Gomes Vem mostrando em suas redes sociais Vem mostrando para as pessoas Que ele é um cara muito humilde E batalhador E merece muito estar no lugar Que ele está hoje Outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo o cantor Natan Está circulando um vídeo nas redes sociais Onde ele estava cantando ali no palco E pegou fogo em pouco, velho O fogo não expandiu ali para todo o palco Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo A sociedade A palavra A palavra A palavra Tem mulher Que quer A bolsa A liga A sociedade É só Cê tá Cê é A mocê Cê tá Aqui Não vai Né E a Pá 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 Pois é rapaziada Como vocês viram ali, por pouco, o fogo não se alastrou né velho? Porque isso é uma situação muito complicada, daqui a pouco pega um fio, pega no outro, aí pega no tapete e o fogo se alastra ali por todo o palco. Mas graças a Deus que foi logo ali evitado como vocês viram num vídeo. A outra notícia, cara, que eu resolvi mostrar aqui pra vocês também É de um show, velho, eu não sei quem se cantou Se alguém souber, é só deixar aqui nos comentários Pra nós fazer uma postagem lá no Instagram Onde uma banda ali, velho, foi se apresentar E não tinha ninguém, 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 ninguém No público ali, velho, um vídeo muito assim É, a gente ficamos Tristes quando nós vimos uma cena como essa Enfim, eu vou mostrar pra vocês Pois é, rapaziada, como vocês viram Não tem ninguém no show, a banda abrindo ali e tal Mas não compareceu ninguém a um evento Se alguém souber o nome do cantor, deixe aqui nos comentários Pra gente dar uma força no Instagram também Porque merece demais, porque é uma cena muito triste nós vimos, né, velho Mas enfim, rapaziada, deixe aqui nos comentários O que você achou desse vídeo, põe seu comentário Ele é super importante Muito obrigado por você nos assistir até aqui Eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento E aí Obrigado Obrigado.